O que é a fórmula da constante de hidrólise? Pessoal, nesta aula, nós vamos chegar à fórmula da constante de hidrólise, que serve para sal de ácido forte com base fraca e, claro, serve para sal de base forte e ácido fraco. Esta constante de hidrólise vai nos levar a uma resolução muito importante do ITA, que vai dar por encerrado todo um trabalho. Vejamos, então, qual seria um sal de ácido forte. Um ácido forte é o ácido que vem do clorídrico. O ácido clorídrico é, como nós vimos aqui atrás, é um hidrácido que tem grau de ionização lá por 90%. É extremamente ácido, ioniza quase tudo. E o que seria uma base fraca? Uma base fraca está aqui escrito ainda. Como estamos carecas de saber, o ácido mais a base dá o sal mais a água. Se eu peguei um ácido forte, me deu um sal de ácido forte. Se eu peguei uma base fraca, me deu um sal de base fraca, que é caracterizado pelo ânion e caracterizado pelo cátion. Bom, quando eu pensar ao contrário, se eu pensar num ácido fraco e base forte, qual seria um ácido fraco? Um ácido fraco, eu pegaria quem? Eu pegaria o ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso seria o contrário, ácido fraco. E uma base forte, se fosse para pegar uma base forte, qual seria o exemplo que eu pegaria? Eu pegaria uma base alcalina, pegaria logo o hidróxido de sódio, inconfundível. Ora, qual seria o sal, portanto, de ácido fraco e de base forte? Seria o Na da base e o ClO do ácido. Seria, então, o Na, ClO. Este é um sal contrário do que eu vou trabalhar agora. Se a hidrólise que eu vou fazer é um sal de ácido forte e base fraca, eu posso repetir tudo novamente para um sal de ácido fraco e de base forte. O resultado será idêntico. Então, vamos degustar o cloreto de amônio. Todo o sal dentro d'água, ele se ioniza. Vamos ter, então, amônio e cloreto. E a água já está esperando por ele, na sua forma ionizada, como vimos aqui atrás. A quantidade de íons que tem na água é pouco. É 10⁻⁷, 0,0000001. Mas tem. Tem cátion, tem ânion. Somando as duas partes, então, terei cloreto de amônio com água, midando o quê? O H⁺ e o Cl⁻, que é o tal do ácido forte, mais a base fraca. Lembrando o que sempre temos dito e tu não pode esquecer. O forte faz o que tem vontade. O ácido clorídrico está afim de ficar ionizado? Pode ficar sim, senhor. A fraquinha está afim de ficar ionizada? Tá, mas não vai ficar, não. Tu é fraca. A fraca fica associada. Bom, então, isso nos deu, em muitas questões de vestibulares, o meio. Qual é o meio que nós vamos ter numa solução aquosa de cloreto de amônio? Nós teremos o meio ácido. Tudo que é bom para ácido vai servir para a solução de cloreto de amônio. Mas no nosso cálculo, que nós queremos chegar aqui, no ITA, nós vamos, então, dispensar de escrever o cloreto. O cloreto não vai ser útil para nós. Nós vamos trabalhar apenas com o cátion amônio, a água, o H⁺ e o hidróxido de amônio. E aqui, vamos voltar de onde que eu tirei esse α²M. Vale como lembrança. Como é que a gente faz esse cálculo? Vamos lembrar que, no início de uma ionização, você coloca uma quantidade M mol por litro. E, claro, no início, não havia a tal dos íons que ele vai provocar. Há, depois de um certo tempo, um porcentual desse M que se ioniza, α-M, que vai produzir, como é de 1 para 1, α-M e α-M. No equilíbrio, quando tudo estabiliza, nós teremos a diferença M menos α-M, e aqui nós teremos o aparecimento do α-M. Temos, portanto, o que a gente chama de hidrólise do cátion amônio. de que a concentração de H, que é superimportante na determinação do H⁺, nada mais é do que α-M. É uma fórmula consagrada, decorada. Assim como, como este α é muito pequeno, abaixo de 1%, menos de 1% da quantidade inicial a ser subtraída, é uma quantidade mínima para ser subtraída. Ela é dispensada. E essa eliminação desse α-M nesta posição faz com que as constantes de ionizações, que seria a substituição de todos os valores, acabe dando α²-M. Então, aproveitamos aqui para lembrança dessas duas fórmulas, nesta posição de matéria, que é final de assunto. Quando α está simples, é o H. α² é a constante de ionização. Bom, você que está esperando a constante de hidrólise, fique tranquilo, porque é a coisa mais simples. A constante de hidrólise, como todas as demais constantes, são as concentrações dos produtos sobre as concentrações dos reagentes. E se nós estamos tratando desta equação, qual é a constante desta hidrólise? A constante desta hidrólise será a concentração do H⁺, da concentração do NH₄OH, sobre a concentração de quem está na esquerda. Como a água não vai participar, a concentração do cátion amônio. Pronto, você queria saber o que é KH? K índice H é esta expressão. A expressão da constante numa hidrólise de sal de ácido forte com base fraca, ou sal de ácido fraco e base forte. Só que tem mais um detalhe. Esta questão muito inteligente do ITA cobra não apenas esta expressão. Para que nós entremos em detalhes desse assunto, precisamos considerar a baixa ionização do amônio. Este amônio que ficou do lado direito da hidrólise do amônio, este hidróxido de amônio, por pouco que seja, ele se ioniza. E a sua ionização vai produzir amônio e OH. Esta ionização merece uma constante. Como é uma ionização básica, é o hidróxido de amônio que está se ionizando, merece um KB. O KB desse equilíbrio químico vem a ser exatamente a expressão da concentração do amônio multiplicado pela concentração de hidróxido sobre a concentração do NH4OH. Vou agora usar de artifícios, porque eu tenho um objetivo. Se o meu objetivo é introduzir na constante de hidrólise o produto iônico da água, H⁺ vezes OH⁻, que a gente sabe que é 10⁻¹⁴. Para chegar nesse objetivo, eu vou dar umas mexidas nesta fórmula. E a primeira modificação que eu vou provocar será atrair o NH4OH para o membro da esquerda e deixar no membro da direita exatamente o NH4+, e o OH⁻. Não satisfeito com isso, eu vou provocar uma outra alteração. Eu vou trazer o amônio para cá e vou levar o KB para lá. Se eu trouxer o amônio para cá, eu vou ter o NH4OH como numerador, o amônio para o denominador, apenas uma alteração matemática. Estou levando para lá a concentração de OH e agora dividido pelo KB. E agora, diante dessa mexida que eu fiz, eu olho para cima. Se eu olho para cima, eu estou vendo que a constante de hidrólise apresenta o NH4 no numerador como eu tenho NH4 no numerador. Apresenta amônio no denominador como eu tenho amônio no denominador. Então, eu posso voltar para a expressão da constante de hidrólise, o meu KH, e dizer que aquela expressão lá de cima pode ser realmente a concentração de H multiplicada por quem? Multiplicado por quem esses dois termos correspondem. E esses dois termos correspondem a quem? a concentração hidroxiliônica sobre o KB. Ora, esta mexida matemática me permite agora, de boca cheia, dizer que a tal constante de hidrólise não é uma simples constantezinha, não é uma constantezinha como as outras. A constante de hidrólise corresponderá ao produto iônico da água corresponderá ao produto iônico da água dividido pela constante de quem? Neste caso, em que eu tratei de ácido forte e base fraca, eu vou tratar de constante básica. Quando eu tratar de ácido fraco e base forte, eu vou continuar com o Kw e embaixo, como o ácido vai ser fraco, vai ser Ka. Portanto, Kh corresponde a Kw sobre Kb. Esta é a expressão que o I está explorando. Quando ele diz, sendo PK do hidróxido de amônio, falou de PK, está falando de está chegando perto do K. Por quê? Lembra da explicaçãozinha simplória? Se eu tiver, por acaso, uma constante básica, se eu tiver uma constante básica correspondente a, por acaso, 10 na menos 4,74. Se eu aplicar um logaritmo na esquerda negativo e um logaritmo negativo na direita, eu tenho de que o Kb vai se transformar em PKb e aquela potência vai se transformar no seu expoente, como foi no pH. O que é o pH? O pH é o expoente da concentração da base 10. Este número do expoente, que é o pH, vai me dar este número como Kb. O Kb é exatamente o expoente do Kb. Se no nosso caso, se o PK é 4,10 4,74, se o PK é 4,74, o que que eu tenho que admitir? Eu tenho que admitir que o Kb em questão será 10 na menos 4,74. este esta é a grande é o grande pega desta questão. Deu PK se deu PK só tem uma saída a única saída para trabalhar com PK é onde tem no mínimo K e aqui tem K e eu já determinei quanto que é o K se o PK corresponde ao expoente a potência completa é que é constante básica. e agora vamos partir para o abraço vamos partir para o abraço porque agora nós temos o que substituir nós vamos ver como é que dá essa expressão então amigo para a resolução dessa questão eu vou trabalhar com a constante de hidrólise a constante de hidrólise quanto que vale? levanta o braço constante de hidrólise ela vale a na expressão tradicional a quantidade de H a quantidade de NH4OH sobre a quantidade de NH4+, a quantidade a constante de hidrólise quanto vale? a constante de hidrólise também vale aqui está o primeiro valor dela e onde é que está o segundo valor dela? o segundo valor dela é que ela é Kw sobre Kb Kb muito bem considerando esses dois valores eu vou igualar os primeiros membros e igualar os segundos membros e esta igualdade de membros vai me dar a expressão que eu estou mostrando igual aquela outra expressão qual seja a expressão da concentração de H+, eu vou tirar da onde? sim porque eu vou querer é determinar o pH ele vai ser fundamental da onde que eu tiro a informação sobre a concentração hidrogênica? lá em cima aonde que eu tiro a concentração hidrogênica? eu tiro do valor que merece a alfa M e da onde é que eu tiro a concentração de amônio? a concentração de cloreto de amônio é 0,1 mas a concentração de amônio quanto que é? lá em cima quanto que é? é alfa M quanto que é a concentração de amônio? a concentração de amônio está aqui é M menos alfa M já decidimos que vai ser apenas M não vamos considerar o pouco valor a ser subtraído bem e agora vamos ao abraço quanto que é o KW? o KW glorioso 10 na menos 14 muito bem se é 10 na menos 14 quanto que é o KB? quanto que é o KB? já discutimos se o PK que no caso é B estamos falando de base se o PKB é o expoente a potência inteira é que é o KB e quanto que é a potência inteira? 10 expoente menos 4,74 agora meu amigo o que que nós vamos ter? finalmente temos então um alfa M ao quadrado que vai ser igual a um produto de potências de 10 aonde somaremos os expoentes porque nós temos alfa M alfa M ao quadrado igual a 10 na menos 14 multiplicado somando passando para o numerador 10 na mais 4,74 e o M a concentração do cloreto de amônio 10 a menos 1 esse 10 a menos 1 passará multiplicando 10 a menos 1 temos então que o alfa M ao quadrado vai ser 10 na décima quarta negativo com 1 10 na menos 15 com mais 4 vai me dar 10 na menos 10,26 como a pergunta do Ita é justamente sobre o pH e o pH nosso velho conhecido é o logaritmo negativo da concentração de H mais que é alfa M nós encontraremos no alfa M a concentração de H mais e na potência completa da sua concentração o expoente será o pH o alfa M que é a raiz quadrada desse termo sabemos que extrair a raiz quadrada é dividir o expoente pelo índice da raiz raiz quadrada divide por 2 dividir por 2 esse expoente vou dividir por 2 esse expoente me dar a potência de 10 expoente menos 5,13 muito bem se a concentração é dada por essa expressão o nosso pH é simplesmente o expoente dessa potência 5,13 5,13 correspondendo a alternativa D dessa questão é isso aí garoto se você está no ITA devido a essa questão Deus parabéns e nós estamos aqui nos esforçando para chegar lá tot ao seu dispor Tchau Tchau Tchau